Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal, inscreva-se no canal Santa Cruz PE Eterno Amor e ganhe um grande desconto na loja Torre Sá. Lojas de impressão Torre Sá. Grande promoção, camisa mais impressão por R$ 8,99. Hoje à noite tem mais bola rolando na Arena de Pernambuco, mas o Santa Cruz que vai encarar o Imperatriz. É, o time maranhense é o próximo desafio do Santa, o Tricolor, vai com três mudanças para esse jogo. E não pode pensar em um resultado que não seja vitória, viu? Por isso, a torcida Tricolor chegou junto no treino para fazer pressão. A situação do Santa Cruz não é brincadeira não. Pelas contas do técnico Milton Mendes, o Tricolor precisa nos próximos quatro jogos de três vitórias e um empate para se classificar a próxima fase e continuar sonhando com a Série B. E nesse momento decisivo, logo agora, o time perdeu Pipico. O artilheiro está machucado, vai ficar no departamento médico nos próximos três jogos. A partida contra o Imperatriz vai ser na Arena de Pernambuco. Mas um dia antes do jogo, aqui no Arruda, a torcida apareceu para acompanhar o trabalho, esse treinamento aí, saber as novidades do técnico Tricolor. E aí está achando o quê dessas novidades, as mudanças para o próximo jogo? São três, né? São três mudanças, mas vamos ver, né? Porque ultimamente o Santa Cruz não está jogando bem. Até o Anzelo vale, né? O negócio é três pontos, né? O negócio é três pontos para a gente. Só não vale perder o jogo. Temos aí o Jailson no lugar do Misael, o Guilherme Queiroz no lugar do Pipico e tem o Everton também no lugar do Charles. Deu para sentir um time mais ofensivo? É, eu acho mais ofensivo, porque o Charles, ele não é jogador de meio para frente. É mais defensivo. E vai jogar o Everton? Então, o Everton vai substituir bem ele, porque o time tem que ir para frente. Não pode jogar recuado, não pode... Se estiver ganhando de 1 a 0, bota o time para cima. A gente tem que vencer e ir bem. Achando que não passa, então, próxima fase? Eu em 20 aqui, você não vai ter três votos que passam. A pressão da torcida é grande nesse momento. E o que acha? Se não for o goleiro, a gente levaria um ciclo lá para o cabeceiro. Se não fosse o goleiro, a gente levaria um ciclo lá para o cabeceiro. A pressão da torcida é grande. E o que será que o técnico Milton Mendes está achando, hein? A pressão já vem de fora, a pressão já vem quando olha para a tabela, a pressão já vem quando tem os torcedores na rua, a pressão já vem das comunicações, da comunicação social, dos jornalistas. Enfim, vem pressão de todos os lados. E se nós colocarmos pressão aqui dentro também, aí fica tudo muito difícil. Eles têm que se sentir acarinhados e é o que eu tenho feito e é a minha forma de ser. É pressão, mas o torcedor não perdeu o bom humor. É, não sempre. Olá pessoal, sou João Batista do canal Santa Cruz, que é Eterno Amor. Peço para quem puder se inscrever no canal e não esquecer também de acionar o sininho, que aí você recebe novos vídeos quando for enviado, ok?